Fala galera, novo desafio pra vocês aqui do topo, você consegue deixar o like antes que ele vire topo, hakaixin? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais uma sériezinha de Dragon Ball RP. Eu tive a ideia, galera, de fazer uma série com os ataques aqui do Dragon Ball Super, da série, aqui no jogo, porque tem como você fingir o ataque, ou mesmo carregar o ataque, e um tentar acertar o outro, né? E eu tô aqui com o João, fala aí, João. Oi. Tô com o Iagotes? Opa. Então a gente vai fazer a primeira luta, galera, o Jiren versus o Goku Ultra Instinto, vai lá os dois pegar. Eu vou ser o cameraman aqui, eu vou filmar só o que eles tá fazendo, e falar dos poderes pra ver se combinam um no outro. Tem até como fazer algumas batalhas dos Amazos aqui com o Tranks, que vai ficar muito doideira, mano. Vocês podem mandar sugestões também nos comentários, qual luta você quer ver aqui, né, tentou fazer. Até lançar alguma atualização nova aqui, né, porque a última foi só dia 10, eu acho. Hoje é dia 24, o nome do Iagão, tanto assusta. O Iagão tá virando aqui, galera, tá vendo? Demora pra caramba. Você não virou lá, Iagão? Tá virando aqui, esse bocó. É, vamos lá. Vamos passar no portal já. Eu, sério, minha frente aqui, pô. O cara me atrapalhando. Aí. Eu não vou virar nenhum, porque senão eu atrapalho por causa da aura, né? E desce ali. Nossa, quase que eu... Aí, deu certo. Tá vendo aqui, ó? Nossa, os duplos eu caio junto. É legal, porque eu fico perto do Iagão e a música muda, tá ligado? Aí, agora sim. Só não pega a aura, o Iagão. Ô, ô, João, pega o jogo e solta a câmera aí. Carrega ele. Doide. Agora, uma pra cima do outro agora. É, o Iagão soltou esse bocó. Eita, que vermelho é esse? É o seu, Iagão. Só carrega ele, só. É, você perto uma vez só. Aí. Vai um pouquinho pra trás agora. Não, nem tanto, né? Exagerou demais. Vai um pouquinho pra trás. O cara vai um quilômetro pra trás. Olha que doideira, galera. Aí. Vira um pouquinho de lado aí, ó, Iagão. Olha pra mim. Pra mim. Aí. Você tá girando em mim, pô. Um pouquinho mais pra frente. Aí, agora sim. Caramba, que doideira, mano. Olha isso. Ô, João, você tem outro poder? Tenta ver se tem outro poder aí. Kamehameha é o clássico do negócio, né? Isso, agora sim, Iagão. Colocou proteção, agora sim. Agora ficou louco, mano. Solta a outra aí, ô, João, pra ver. Que? Não, é outro carinha aqui, daqui. É. Eita, que isso? O cara até abaixou a cabeça aqui. O que o cara tá fazendo? Olha isso, mano. O que o cara tá virando aqui? Agora até eu fiquei curioso pra saber que o cara vai virar aqui, nesse bagulho preto aqui. É, agora explodiu. Cara, eu acho que nem eu tinha visto esse efeito aqui que tem que fazer o negócio. Ah, ele demorou pra virar esse superior. As ideias. Esse aqui eu acho que é novo. Acabou de chegar aqui. E esse poder que você tá soltando aí, Iagão? Você tá soltando nada, pô? Vamos aqui pra frente, que chega aqui pra cá. Vem aqui. É, estão atrapalhando a nossa dramatização aqui. Solta o seu poder aí, Iagão. Tem um que você carrega também? Soltando um botão só? Vê você, João. Não tem nenhum outro poder? É, esse aí. É deideira. Faz esse aí, João. Faz o Kamehame agora, João. O do cara é igual o seu, Iagão. Do Jiren, olha lá. Tá vendo? Só que o dele é branco. É umas faquinhas que tá soltando. Olha um pouquinho mais pro meio. Não, pode deixar, pô. Ficou doideira desse jeito. Olha um pouquinho mais pro meio. Vai pra mim, Iagão. Aí, nossa, o negócio é exageroso. Vai gerar o ombro do cara. Vai pra trás. Tá tipo encostando no cara, tá ligado? Aí, aí, aí. Agora sim. Aí, foi da doideira. Deixa eu ver como que tá aqui. É, daqui mesmo é melhor. É porque daqui o corpo tá torto, né? Senão você vai mirar pra trás, ó. Mano, doideira. Vamos pegar outro personagem lá. Vamos fazer uma do Zamasu com o Tranks. Eu vou com o Zamasu. O Tranks da espadinha aqui, João. Tem um outro aqui do lado dele, mas eu acho que esse aqui é o clássico. É o da espadinha. É o Zamasu, Zamasu mesmo ou o Black? Não, o Zamasu, Zamasu, Zamasu. Ih, passei. É o da espadinha. Não tem como pegar o Zamasu, Zamasu, não? Não, o Zamasu tá aí, pô. Não tem como pegar, não. Ele trava. Não tem como entrar ali, não. Deixa eu ver. Tem uma barreirinha? Você já virou ele já, Iagão. Ah, mas esse aqui é o Coco Black e o Zamasu. Não acho que não. Esse aí é o Zamasu. Ah, tá. Ou é não? Ah não, pode ser esse aí mesmo. É, velho. Já tá no finalzinho. Vamos lá. Cheguei. Passa no portal aí. Aí. Já pulo na pedra ali já. Não sei se tem que tirar o nome aqui. Cadê o seis? Cadê o João? Faz a transformação dele, Iagão. A outra. Tem, não, tem... O Zamasu aí tem a transformação do braço, né? Do deformado, né? Faz essa. Vai apertando aí. É light, sei lá o quê. E tem uma que faz um negocinho atrás nas costas dele. Vai fazendo o teste desativando os poderes depois, senão... Aí, esse aí, agora a outra. Não, esse aí você deixa. Esse aí você deixa. Da espadinha, é. Faz a outra agora. Esse aí é ataque. Esse aí. Agora dá a outra, dá a mãozinha. Já tá com a mãozinha já. Não, da mãozinha não. Mãozinha deformada. Aquela roxa, tá ligado? Qual a transformação é, filho? A sua ficou da hora, João. Deixa eu ver. Não, não. Ah, é outra. Vai apertando aí. Essa aí, essa aí, essa aí. Espera um pouco. Aí, agora sim, pô. Ei, doideira. Segura o quê? Agora tenta, solta um poder aí. O outro, o outro, Iagão. Solta o outro com ele. Esse aí não, o outro. Esse aí é mais dano em área, tá ligado? Solta isso. Tenta, você tem... Ô, João, vê se você tem que amarrar com o Tranks aí. Não, o outro, Iagão. Solta o outro. Esse aí é da espadinha doideira, mano. Esse aí é só um corte profundo, tá ligado? O que que a gente tá fazendo aqui que chega um monte de gente? Não entende isso, não? Vamos subir assim da pedra aqui. Chega aqui. Deixa eu ver. Sobe na pedra aqui. É, esse aí é doideira. Esse aí ficou legal. Coloca um Tranks agora. Tranks. Ô, João. Vê se ele tem outro poder aí. Pra soltar. Ali, deixa eu ver. Só tem esse. Nossa, esse aí mesmo, pô. Olha o tamanho da chulapa. O tamanho da espada. Agora vamos aqui embaixo aqui, ó. Aqui no cantinho aqui. Vem aqui, João. Vem aqui, ô, 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 Iagão. Pra cá, Iagão, pra cá. Agora ficou na frente do outro aí. Aí, agora vai um pouco pra trás, ô, Iagão. Vira um pouquinho pro meio aqui agora. Aí, aí. Não, tem que pra lá de cá. Porque eu não consigo ver a sua cara. Não, mas aqui eu não consigo ver. Será que, ó? Aí, aí, aí. Parou. Freou. Freou. E xablau. Nossa, esse aí ficou da hora, mano. Tem como atacar com a espada, João? Não sei. Deixa eu ver. Tem. Nossa. Ele vai ver. Olha o que ele tá fazendo. Tá fatiando o pão aí. Pão imaginário. Vê os seus ataques, Iagão. Tem outro? Esse aí é da hora, pô. Essa pose foi doideira. Para, João. Para de atacar, João. Não, agora pega a espada. Aí. Calma aí. Esse aqui ficou doideira mesmo, cara. Olha que legal. Eita, que brilhou aí. Ah, é o cara aqui do lado. É. Vamos fazer agora... Vamos lá fazer a última pose. Vamos fazer um topo. O topo lutou contra o Goku. Não lutou? Vegeta. Vegeta? O Vegeta full power? Aham. Até que ele virou nota. A forma só. Então vai. Um pega o topo, outro pega o Vegeta. Cadê o Vegeta? O Vegeta tá aqui, João. Peraí, deixa eu ver qual que é. Esse aqui, ó. Esse aqui, João. Na minha frente aqui, ó. Esse aí que tem a versão full power. Vamos lá agora, pô. Transformar aqui. Bora lá. Eu tô escutando a musiquinha. Quando eu chego perto de você, eu escuto a música. Vamos pro canto daqui, ó. Tirar aqui o nome. Aí. Eu vi mesmo. Agora você vai pra aqui bancada. Aqui bancada, você pode vir pra cá. João, vira full power aí. Você pode ir passando. Você vai virar blue. Aí depois você vira blue full power. Agora você vira blue full power. Esse aí é o final flash. Já pega a transformação já, Iagão. É esse aí, João. É esse aí mesmo, João. Vê os ataques dele agora, João. Ó, o João tirando a roupa. Que isso, João? Faz isso não. Galaxi ruim que eu não consigo enxergar nada em você, João. Pega outro. Aqui também. Nossa, deseclaridade da bexiga isso aqui. Eu só tenho esse aqui. Esse aí é da hora? Esse aí é da hora, Iagão. Você tem que soltar o outro. Você tem outro, Iagão? Tem outro. Eu não. Tem sim, pô. Ah, tem. Esse aí é nó. Esse aí vai tampar o cara. Esse aí mesmo, João. Agora faltou o Iagão se achar um poder ali. Eu só tenho poder. Esse aí é a hora. Deixa eu ver. É esse aí, pô. É esse aí, pô. É que você misturou os dois agora também. Aí, eu deixei um só, Iagão. Aí. Deixa eu ver. Vira um pouquinho pra mim, Iagão. Vira um pouquinho pra mim, João. Aí, aí, aí. Vira, vira, João. Vira, Iagão. Aí. Isso aí é doideira, mano. Agora ficou doido. Virou. Vira um pouquinho, João. Aí, Iagão. Exagera também, Iagão. Virou muito. Aí. Agora ficou doideira. Agora tenta um atacar com o outro agora pra ver que dá certo. Olha o tamanho da bola fria que você faz. O do João é maior que o seu Iagão. Olha o negócio meio que atravessa pra lá, ó. Eu passei de desaparecer, ó. É. Você consome ele com o seu poder de energia, né? Galera, essas foram as três poses que eu queria mostrar pra vocês do Dragon Ball Super. Dá um abraço pra galera, vocês dois aí. Valeu. Valeu, galera. Deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Deixa ideias nos comentários. Valeu.